De novo vão falar que a gente é frio na Rússia. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a urussinha que estuda português, mas hoje a gente tem duas urussinhas. A gente tem hoje a Dasha do canal Voli Dasha. Já não é a minha primeira vez aqui nesse canal. Não, claro que não. Agora a gente já tinha vídeo sobre como o Brasil te mudou para sempre. A gente já falou sobre as mulheres brasileiras, sobre as coisas específicas que elas têm. A gente já fofocou sobre elas. E galera, não deixou-me em paz até a gente não vai dividir a opinião sobre os homens. É uma consequência, né? É justo. Justo. Tudo o que a gente falou, agora chegou a hora. Bora falar toda a verdade. Abre as suas orelhas, homem. O que as russas acham? As russas, né? Se achando. Não, não sempre salta. Tá bom. Você que era comissário ou eu posso comissário? Você que manda, seu canal, suas regras. Nossa senhora. Quem manda nessa p*** aqui sou eu. Uma coisa que realmente chega na cabeça quando eu penso em um homem brasileiro é que aqui no Brasil, muito diferente da Rússia, um homem tem os relacionamentos bem fortes e conexão bem forte com a família dele. Eu falo agora dos pais, né? Não da família dele com os filhos dele, não. De novo você falou dos pais. Sim, eu amo. Não, mais sinusite nesse mundo. Eu não entendi o que ele falou. Os relacionamentos dele com pais, dele com pai e mãe, eles são muito mais fortes do que geralmente um homem tem na Rússia. Na Rússia tem uma expressão que eu ouvi na minha infância muito frequente, que é as mulheres falam, eu gostaria que eu vou ter uma filha do que um filho, porque um filho é um pedaço perdido. Eu tô tentando traduzir literalmente. Existe essa impressão, esse estereótipo na cultura russa, especialmente depois de tantas guerras, que o seu filho, ele nasce e... Não te pertence. Sim, depois de algum tempo ele sai da casa e não aparece mais por qualquer razão, né? Alguma coisa aconteceu ou ele agora tem família dele com mulher, crianças e tudo. E tem mais conexão geralmente na Rússia com uma filha, entre filha e mãe, ou filha e pai. O homem, ele tipo nasce, sai e acontece que desaparece. Você tinha alguma coisa assim? O que você acha disso? Eu não vivi isso na minha família. Meu pai sempre foi filhinho da mamãe. Mas sim, geralmente é esse estereótipo. Mais capaz a filha cuidar dos pais do que o filho, né? O filho já vai sair trabalhando, cria a sua família e tal. Mudar a cidade. Tem outro afeto, tem outra sensação de responsabilidade, enfim. Existe esse estereótipo. E eu acho que no Brasil é parecido. Por outro lado, talvez muitas famílias brasileiras, por morarem perto, não sei como que funciona. Mas talvez tenha essa conexão de... E eu tenho a impressão que no Brasil, um homem médio, tipo, nem cada homem, né? Tem uma... Forte conexão com mãe do que um homem na Rússia. Aqui, eu já tinha situações no trabalho antes, quando eu tava trabalhando, que alguém tem 30 anos, 40 anos e ainda mora na casa dos pais. E ainda liga pra mãe frequentemente pra falar sobre algo, dividir algo. E essa tradição de ir na casa dos pais pra celebrar Natal, Ano Novo. Isso, na minha experiência e pela que eu vi, exatamente vi, né? Que é pela minha família. Na Rússia, tinha muita menos. Eu, tipo, conheço bem pouco os amigos meus. Na Rússia, que vai pro Natal, vou pra casa dos meus pais. Ou pra Ano Novo, a gente vai juntos como pra... Pra os meus pais se livrar juntos. Realmente, as pessoas vão como amigos pra algum rolê. E aqui no Brasil, essas conexões com família, esses laços com mãe, eu vejo muito mais forte. Muito mais também pelos comentários que vocês deixaram pra os vídeos anteriores, quando eu já falei desse assunto. Eu acho que agora eu senti a diferença de idade nossa. Porque, realmente, você passava no Novo um tempo atrás, né? Com os amigos e blá, blá, blá. Mas eu lembro como o meu irmão, de repente, depois de 40, começou a preferir voltar pra casa dos pais do que pro rolê. Não, mas isso é claro que depende da idade, primeiramente. Mas é sobre sua família. É, sobre mim, é lógico. Mas tem vários fatores. Eu achei engraçado quando a gente fez o vídeo dos mulheres brasileiras. Alguém comentou. Ah, mas vocês generalizaram demais. Tipo, gente, não tem como não generalizar. A gente sabe, né? Sim, sim. Não, eu já falei um pouco antes. A gente não fala de... A gente tá tentando generalizar aqui. Cada um, tipo, e você, e você, e você, e você, João também. Você é o João, João, João. Você é o João. Impressão média, sabe? Tipo, uma temperatura média. A gente tá tentando até tirar a impressão média da Rússia, né? Não, que ela tem diferente da minha. A gente tem um pouco diferente. Isso é claro. Esse negócio de almoçar na casa dos pais todo domingo. Nossa, isso eu esqueci. Eu acho que... É muito brasileiro. Não tem nem na cabeça... Fala, agora fala. Na Rússia, você conhece alguém que... Oi, no domingo foi pra visitar minha mãe. Não. Não existe isso. E no Brasil, tipo, super comum. E agora, dia dos mais. Sim. Como que é forte aqui. Qualquer idade de um homem aqui no Brasil. Hum, dia dos mais. Ao menos tem que ligar. Melhor dar presente, fazer algo. Dia dos mais na Rússia. Eu tenho dois filhos, homem. Então, eu não posso reclamar. Tô amando essa história de amar mãe demais. Não, mas... Não, eu não falo que é algo bom ou ruim. É que é muito diferente da Rússia. Antes de chegar lá no Brasil, você sabia quando é dia dos mais na Rússia e se tem? Eu sabia que não tem. A gente tem 8 de março. Pronto, acabou. Sim, dia das mulheres. Não importa se você é mãe ou não. Eu cheguei no Brasil e as pessoas me atacaram com as perguntas. A quanto dia dos mais na Rússia? Como que é dia dos mais na Rússia? E eu pensei. A gente tem? Eu procurei no Google e, tipo, tem algum dia que o governo criou só pra ter... Mas nem feriado, isso nem dia livre. Só algum dia, mas eu não lembro o dado. Só pra colocar no calendário, sabe? Tipo, ó, que dia que hoje é dia dos mais. Pô, interessante. E amanhã? Amanhã? Um dia dos mineiros. Tá bom. Não, beleza. Dia dos doutores. Tá bom. É isso. Dia dos mais na Rússia é assim. Então, os relacionamentos com mãe é uma coisa bem forte aqui. E bem diferente, eu vou dizer. De novo, vão falar que a gente é frio na Rússia. Não, mas a gente tem dia dos mulheres que são bem legal, 8 de março. Isso foi muito difícil pra mim. Aceitar? Sim, que o homem, no dia 8 de março, não traz buquê de flores. E também presente algum. Nem presente. Que na empresa onde eu trabalhava, a gente não fazia aquelas peças malucas. Peças e feriado. E feriado. Esse dia, eu vou explicar rapidinho. A Dasha tá falando sobre dia 8 de março, que na Rússia é dia das mulheres, como aqui também. Mas na Rússia é muito celebrado, é muito importante. Ninguém trabalha nesse dia. E todas as mulheres sempre recebem presentes, flores no trabalho, com duas filhas, com o homem seu. Nesse dia, a gente vira rainha do mundo, com todo mundo concordando. É tipo assim, qualquer mulher. Até as meninas nas escolas pequenininhas, eu acho que eu era tipo 5, 6 anos, eu já tava recebendo alguma coisinha. Os meninos fazem artesanato pra dar pras meninas. Então, não se preocupe. Mas na Rússia, como todas as mulheres juntas, na outro dia recebem seus benefícios. Voltando aos homens. Quando passou Copa do Mundo na Rússia, várias amigas comentaram comigo. Nossa, como os brasileiros são bonitos. Aquele gostosão. Saúde. E eu pensei, realmente, é uma aparência, assim, bem diferente da nossa região. Chama a atenção. Atraente, por isso é atraente. Sim, sim, sim. Dá pra ver que não é daqui e dá pra ver que não é da região, tipo, em volta. Não é da Tadigistana ou Azerbaijana, né? Sim, sim, sim. Não é georgiano. Porque na Rússia tem sua diversidade das aparências também. Tem, mas os brasileiros são muito diferentes. É diferente também. Mais diferente do que nossas diferenças. Isso. Eu sei sobre o que você tá falando. Tem essa ideia que é... Brasileiro. Brasileiro. E tem ainda a nossa impressão depois de várias novelas. Não, eu sabia que você vai falar das novelas. Eu também pensei agora nisso. Então a gente já tem essa impressão que todos os brasileiros são muito bonitos. Ainda vem brasileiro de fora pra passear. Na Copa? Nossa, os meninos ficaram loucos. Não precisa nem ir pro Brasil. Eles chegaram já tudo pronto. Exatamente. O Olhe adora contar uma história que a gente tava na Cremeia, na casa do meu irmão. E veio uma mulher fazer massagem da minha cunhada. E a minha cunhada comentou que meu genro do Brasil, ele tá aqui. Nossa, eu quero conhecer. Eu nunca vi um brasileiro da vida. Mostra! Aí ela chamou o olho todo. Saiu, tipo... Tá aqui, ó. Sou eu. Aí ela falou... Que bonito! Que lindo! O olho, tipo... Obrigada, 20 reais. Ninguém me chama de lindo no Brasil. É diferença. Existe essa ideia, existe essa história, claro. Coisas diferentes, exóticas, sempre atraem atenção, sempre atraem o olho. Enfim, essa é a... Os brasileiros têm essa fama. Vai pra Rússia pra ficar lindo demais. Sou bonito! É lindo! É gostoso! Próxima coisa que eu queria falar, que é... Que eu percebi nos homens aqui no Brasil, que eles não têm medo de provar coisas novas. Não têm medo de experimentar alguma coisa. E eles sempre têm algum espírito, pra mim, bem diferente da Rússia. Eles não são tão... Não tentam ficar muito sérios, muito certinhos. Um homem russo até tem medo, sabe? Pra dançar em alguma festa. Ele vai ficar, pode ser, tão... Olhando e... Tudo bem. Quando vejo um brasileiro, ele é tipo... Hum, a gente vai pra karaokê? Não sei cantar, bora, vou cantar. A gente vai pra dançar? Eu não sei dançar, nunca dansei, mas vou provar. Bora, bora, bora pra dançar. Não tem problema. Eu lembro que convidei meus amigos brasileiros pra patinar, patinação no gelo. Aqui em São Paulo, tem um lugar onde pra fazer. E eles estavam tipo... Nunca nem vi gelo, mas bora pra provar. Vamos, topo, topo, topo por que não? Vamos cair pra dentro. Tipo, eles não têm medo pra... Hum, parecer engraçado. Ou pra parecer que ele não sabe como fazer. Os homens são muito mais leves, com umas coisas desconhecidas. E não tem essa cara de... Isso é para as crianças. Empolgante. Eu demais posso imaginar que eu podia organizar fácil meus amigos na Rússia pra ir pra cantar na karaokê e que eles vão cantar. Eles vão ficar olhando pra mim, bebendo alguma coisa. E tinham conversas sérias que os homens fazem geralmente. Sobre os negócios, sobre as mulheres, apartamentos e futebol. E aqui no Brasil, não. Os homens sabem aproveitar o clima e entram no vibe, se tem vibe, tem festa, muito rápido. Por isso tem tantos vídeos na internet, engraçados e doidos e loucos, onde os brasileiros do nada começam a fazer alguma coisa. E muito frequentemente, nesses vídeos, tem homens, mais homens do que as mulheres. Nesses vídeos no boteco, quando alguém dança como se nunca, alguma coisa tá acontecendo, alguém abraça cachorro caramelo. Isso eu amo. Eu demais imagino isso na Rússia. Eu trabalhei, estudei, foi no meio artístico e os homens lá no Instituto de Cinema são meio diferentes. Não sei, claro. Não é russo geral. É, não é russo geral. Mas mesmo assim, realmente existe esse certo complexo de, tipo, se demonstrar no meio do lugar público na Rússia. Sim. Que existe uma barreira, depois que o russo passa, tipo, fica livre e solto. Solto. Mas os brasileiros já não tem. Essa barreira não tem. Não existe. Ele é solto, só entrando na quarta ou já tá solto. Sim. Obviamente, né? Tem gente que são mais tímidos e tal, e tal, e tal. Mas assim, aqui, karaoké fica cheio no final de semana. Tem um montão de gente cantando e ninguém tá nem aí se sabe cantar ou não sabe cantar. O que importa é a música, que todo mundo sabe cantar. Diversão. É, sei lá, porque essa música fez parte de algum programa da infância, da novela, e isso... Agora aqui nesse vídeo tem que ter parte onde a gente abraça e canta evidências, alguma coisa assim, deve ser. Até hoje eu não sei cantar evidências, já entendeu? Sim, claro. Eu não podia receber alguns documentos na Polícia Federal sem cantar evidências. Por isso eu não naturalizei ainda. Eu não sei muitas músicas. Eu tenho essa barreira que os homens russos têm. Eu pensei agora nisso, que quando você vai pra algum bar onde tem karaoké, é muito típico no Brasil que tem alguma grupa dos homens no palco, se abraçando, cantando. Não é muito bom cantando, vamos falar a verdade. Mas a felicidade no rosto, essa diversão e vibe geral, e todo mundo feliz, isso é diferente. O homem brasileiro pode fazer isso. O homem russo, na média, não. Não consegue. Não consegue. Não vai. Vamos combinar que karaoké foi feito não pra você cantar bem, pra você se divertir mesmo. Tá tudo certo. Eu quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Aqui você tava falando da karaoké e tal, e eu pensei nesse ambiente de balada. Eu acho que o homem brasileiro chega bem mais fácil pra falar com a moça do que o homem russo. Ah, eu nunca pensei nisso, mas é verdade. Às vezes, até tomate. Você já passou por isso? Fala a verdade. Não, porque se você, tipo, fica sorrindo pra um homem russo no bar, isso não significa nada. Sim. Nada, nada. Bom humor. Ele vai demorar pra entender. Muito. Você tem que demonstrar muito. Você tem que chegar bem perto. Porque, às vezes, tem que brasileiro. Você não recebeu já? Eu já tava recebendo as mensagens das brasileiras, eu perguntando. Oi, eu gosto do meu colega, ele é russo, como atrair a atenção dele? E eu sempre falo. Você tem que ir falar direto, ele não vai entender. Aí, no Brasil, é um leve sorriso já é um convite, tipo, pra conversa. Porque, opa, bora conversar, então. Sim. O brasileiro chega, um brasileiro, meia mente, chega rápido demais. Eu concordo. Eu concordo 100%. Um brasileiro tem alguma coragem? Isso até tem conexão com a coisa que eu falei antes sobre se soltar rápido no público. E, mesma coisa, se soltar rápido com uma mulher. Entrar em conversa, oferecer casamento, já falar sobre alguma coisa, convidar, tipo, vamos, ali, ali. Eu lembro muito bem quando, na roda de amigos, né, num bar, uma amiga sentou no colo do outro amigo. Porque tava meio, né... Não tinha onde sentar mais. Não tinha onde sentar mais, sim. Mas, assim, tipo, todo mundo tava se divertindo. Amigos estrangeiros já acharam, no Brasil, acharam isso, tipo... Eu tô percebendo que você tá doido querendo, né? Uau, vai rolar alguma coisa. Mas não. Não, ela só sentou no colo e ele tá no nem aí. Tem que fazer mais alguma coisa? Aí, como eu já morava no Brasil, eu já pensei... Nossa, isso no Brasil seria, tipo, um convite demais. É muito legal, é legal expressar, mas é verdade. No Brasil, às vezes, só algum tipo de olhar específico. Já é convite. Pra um russo mesmo, isso que nem significa nada. Muito devagar. Ele até pode perguntar, você, será que tudo bem com você? Você tá olhando estranho. Tá passando mal. Eu acho que até existe alguns casos, há casos assim, eu lembro que no passado eu ouvi que alguma russa tava tentando flertar com um russo e ele só falou, será que tudo bem? Precisa de ajuda? Tá olhando estranho e... Você tá sorrindo? Você tá com paralisia no rosto? Quer alguma coisa? E eu acho que até pode ser por isso, os homens brasileiros são atraentes para as mulheres na Rússia, porque não só por causa da aparência, mas também por causa da representação de si mesmo, do jeito mais direito, que é, não precisa demorar muito tempo para... Chamar atenção. Chamar atenção de um homem brasileiro, para chamar atenção de um homem russo, às vezes, pode demorar alguns meses. Eu já tinha essa experiência. Você parece burro, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Não, mas realmente, e talvez, por isso as meninas se sentem até mais atraentes, né? Sim, sim, sim. E na cultura brasileira é normal chamar alguém de linda, querida, algo, e a pessoa se entra em contato mais rápido, nem só os homens, mas as mulheres também brasileiras, e isso tudo dá um efeito muito forte. Não, mas essa diferença de paquera realmente existe, e você pode se inclinicar, inclusive. Eu nunca pensei nisso, mas você tá certa 100%, gente. Na hora. Em geral, se a gente vai, tipo, falar no final sobre tudo o que a gente falou, né? Primeira coisa que é super diferente de um homem brasileiro e de um homem russo, que a gente pode falar que, no mínimo, o homem brasileiro é mais alegre, é mais divertido, é mais dinâmico. Dá pra usar essa palavra? Não sei se nesse caso. É mais aberto. Tipo, mais rápido tá aberto. Claro que existe sempre exceções, mas no total, acho que com certeza. Por isso, tem pouco na cada coisa que eu já falei hoje, e você também, esse fato. Esse fato é simplesmente qualquer gringo, eu acho que até não é da Rússia, dos vários outros países vai falar pra vocês que o brasileiro é divertido. É da zoeira. Ah, eu também queria falar agora. Um homem da zoeira. Um homem que perde amigo, mas não perde a zoeira. Uma piada. Uma piada. Sim, lida com dificuldades do dia a dia, com os bons memes. Mas isso é uma qualidade, né, em geral, dos brasileiros, que é essa coisa, lidar com alegria. Eles têm até músicas tristes que eles cantam com toda alegria no coração. Sim, porque na verdade várias músicas que são cantadas, de novo, a gente fala hoje da karaokê muito, temos que ir, sim, sim, com certeza. Até evidências, não é uma música feliz. Tipo, ah, o homem entende que ele ama mulher, mas ele o tempo todo tava escondendo isso e tá agindo como uma cara de pau. Não é uma música feliz, mas o brasileiro, tipo, he hei! E todos esses tritanejos, sofrências também. Tem muitos que não tem melodia, né, triste. É pra dançar. Não é só pra ficar chorando. Tem que dançar também. Você deu-me uma ótima ideia agora, que na verdade a indústria de música no Brasil é muito, muito mais forte do que na Rússia. E nos vários outros países a música brasileira é muito famosa mundialmente, tem tantos estilos de música, tantos diferentes tipos. E se a gente vai prestar atenção, porque tem muitas mulheres lá, mas olha quantos tem homens, músicos, que tocam alguma coisa, que cantam alguma coisa. Mesmo que não são os músicos. Sempre entre os amigos tem alguém que canta ou toca. Isso representa muito também o brasileiro pra mim. Agora eu pensei que um brasileiro sempre tem algum toque de música na sangue. Pode ser não cantar, mas dançar. Pode ser não dançar, mas tocar. Ou sabe, tô passando nas ruas de São Paulo. Alguma quinta, especialmente sexta, sábado. Sempre alguém toca. Sempre alguém toca. Você viu? Algum pagodão, alguma samba, algum sertanejo. Nas qualquer, no restaurante, boteco, esquina, alguma praça. Sempre alguém toca e canta. E muita gente que nem foi, tipo, fazer... Profissionalmente, tipo assim. Não, só aprendeu no YouTube. Isso é muito também diferente da Rússia. Na Rússia, até na praça central, alguém vai cantar. No metrô, pois é. E é muito comum as crianças irem nas escolas musicais, mas depois que vira adulto, parece que esquece. Esquece. Muitas esquecem. E não querem mais saber dessa história de tocar instrumento ou cantar. Traumatizar os tadinhos. Pois é. Mas no Brasil, também, e nas praças as pessoas cantam, e no metrô, e nas ruas. Mas no fim de semana, às vezes, até parece que eles têm uma competição. Qual boteco canta mais alto? E você já não entende. É pagode, o samba, e tudo isso. Música ao vivo. Música ao vivo é muita coisa brasileira. Eu até tô pensando, quando a gente vai acabar agora gravar, com certeza vai chegar alguma coisa mais na cabeça, e a gente vai fofocar já sem câmera, provavelmente. Ah, tinha que falar isso, tinha que falar aquilo. É verdade, é verdade. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Vai na descrição do canal, e lá você vai achar o link para o canal do Dasha. Eu não vou ler o Dasha, com certeza. Muito obrigada, e até a próxima. Até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto